Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Hosa e já trago pra vocês um vídeo do jogo sinistro This War of Mine. This War of Mine aí, desenvolvido pela Eleven, e na verdade ele é um game totalmente focado em sobrevivência. Se eu precisar resumir o jogo pra você, o jogo é baseado em simplesmente aguentar até o próximo dia, resistir a fome, ao cansaço e às doenças. Num mundo totalmente devastado. Eu vou mostrar pra vocês como funciona o jogo, é um jogo realmente com matemática que parece um pouco batida, mas a forma que ele explora é bem diferente. É um jogo com um visual bem característico e bem pesado, mas eu achei um jogo extremamente interessante, era uma proposta muito bacana. Vamos botar aqui em detalhe novamente então, pra eu mostrar desde o comecinho pra vocês como é que funciona o game, tá? Ele tem pouquíssimos loadings, eu achei bem rapidinho os loadings do jogo, ele tem um load inicial aí que durou alguns segundos. E aqui o jogo é todo dividido em dias. Aí vocês veem um cenário totalmente apocalíptico, baseado em grafite, em sombras, né? E o jogo vai ter sempre esse visual bem sinistrão, cara. E isso eu achei muito louco. A gente sempre tem essa visão de corte, né? Dos cômodos, ou seja, é como se a casa fosse cortada ao meio e a gente pudesse ver na lateral. E agora vai explicar um pouquinho do que é o jogo pra gente, né? Vamos lá. Muito louco, cara, esse visual. Quanto tempo esse cerco irá durar? É difícil dizer. Cada dia é uma luta pela sobrevivência. A cidade está cheia de franco-atiradores. Quase todas as noites há um bombardeio. Os telefones não estão funcionando. Há uma escassez de alimentos e medicamentos. E muitas pessoas estão desabrigadas. Bruno e Marco sempre foram bons amigos. Por isso, quando a guerra começou, eles decidiram ficar juntos. Eles conheceram Pavey, enquanto procuravam por suprimentos. Ela era o ídolo do time de futebol... Ele era o ídolo do time de futebol de Polran. Mas ele é apenas outra vítima desabrigada da guerra. Então eles se uniram, esperando por tempos melhores. Ou seja, na guerra todo mundo é igual. Bom, a gente controla esse jogo aqui basicamente com o mouse, tá? Não existe dificuldade nisso. Aqui a gente tem o dia, no caso, no canto superior esquerdo. A gente tem também o horário. E a temperatura. A gente pode ver aqui nas nossas coisas o que eu fui recolhendo. Então vocês vão perceber que conforme eu for pegando coisas, eu vou estocando. E a gente vai controlar os amigos pra isso, tá? Então aqui a gente sempre tem o nome do cara. Qual é o título dele. Ou seja, o Bruno é um cozinheiro. Ou era um cozinheiro, né? E ele tá um pouquinho doente. Ou seja, o status dele. Marco o perito. Não tá com fome, não tá doente, não tá com sono. E a gente tem também... A gente vai passando aqui, né? Peraí, cadê a mulherzinha? Ah, tem o Payval aqui, ó. Que é o terceiro cara. Então depende muito de como você começa. Alguns personagens podem mudar de nome e de história, tá? Então, por exemplo, na minha outra história eu tinha uma mulher junto nesse grupo. E ele é um jogador e tá levemente ferido. Bom, como é que a gente controla? É um jogo de point and click. Então você aperta pra onde você quer que o personagem vá, né? E ele vai andando até lá. E basicamente o meu objetivo é pegar materiais, estocar eles e construir coisas. Pra que os personagens possam ficar melhor. Aqui eu encontrei alguns itens, né? Então a gente tem aqui ervas que vão servir pra gente fazer medicamentos. medicamentos, componentes pra construir várias coisas, água potável pra passar sede, madeira pra fazer combustível. E nós temos também peças elétricas pra fazer circuitos, tá? Eu posso sempre clicar também no pegar tudo. Eu posso controlar cada um dos personagens individualmente. Então se eu quiser que cada um faça uma coisa, eu mando. Então aqui eu posso mandar, sei lá, esse cara aqui vai aqui em cima. Tu vai aqui. E o interessante é que durante o dia, basicamente, esse é o único dia mesmo, né? Esse primeiro dia que você vai tá à procura das coisas. Sabe que você vai tá explorando a própria casa. Porque geralmente o que acontece? Você vai ficar fabricando coisas durante o dia pra durante a noite sair. A mecânica de jogo é que você vai invadir lugares pra pegar as coisas. Pode ser um lugar abandonado. Ou eu posso simplesmente roubar de outras pessoas que talvez precisem mais que eu, né? E isso que torna o jogo uma temática pesada. Porque o jogo mostra que na guerra todo mundo é igual. Não interessa se você era um jogador de futebol famoso, se você era rico, se você não era. Na hora da guerra, cara. Na hora do momento, meu amigo. Não interessa quem é quem. A gente vê realmente que a guerra não perdoa ninguém, brother. Bom, aqui, vamos ver o que mais que a gente pode pegar. Encontrei mais alguns materiais de peças elétricas. Isso é muito bom. E a gente vai poder ter um sistema, né? Que a gente vai poder construir coisas, como eu expliquei. Então eu vou mostrar logo, logo pra vocês. Mas a gente tem possibilidade de construir camas pra eles dormirem melhor. Construir fogão pra cozinhar comida e dar mais nutrientes. Aquecedores pra levar a temperatura aqui dentro. A gente tem ferramentas que ajudam a explorar lugares mais facilmente. Então assim, a gente tem uma variedade muito grande de coisas que a gente pode fazer. E o jogo se baseia nisso, cara. Na sobrevivência. Muitas vezes um personagem só vai ficar doente. Vai ficar ferido. Vai ter muitos problemas. E o que eu vou ter que fazer é justamente cuidar deles. Agora aqui no horário são duas da tarde, né? Vai passando o tempo mais ou menos no estilo The Sims. Passando de dez em dez minutos. E se eu não quiser continuar, eu posso encerrar o dia. E aí vai pra noite. Aí é a noite que o bicho pega, tá? A noite que realmente tem a ação do jogo. Bom, vamos por aqui. Vamos abrir essa porta aqui. E aqui eles estão dizendo, pelo menos aqui é quente, né? Cara, porque lá fora deve estar um frio desgraçado durante a noite. Aqui tem a inscrição Fuck The War, né? Desculpa aí a tradução, mas realmente é foda-se a guerra. Então, tipo, a guerra tá sempre toda essa tristeza, né? Eu não sei se o jogo vai revelar pra gente como é que é o enredo depois de um monte de tempo de jogo. Eu não joguei tanto pra saber, vou ser muito sincero com vocês. Mas talvez explique as causas todas da guerra, né? E por que a gente foi sendo isolado nessa cidade. O cara aqui tá chorando porque não tem uma pá. Ah, isso vai demorar muito sem uma pá. Que bom, brother. Fico muito feliz por você. Vamos esperar eles terminarem de cavar. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui os upgrades que dá pra dar. A gente pode dar upgrades na casa. Então essa instalação aqui pode ficar muito melhor, né? E aí a gente pode construir as coisas, como eu já expliquei. Bom, ali eles estão cavando direitinho, né? Por enquanto o quadro deles tá bem comum. A gente tem um jogador, um perito e um bom cozinheiro. E aqui a gente tem, no caso, a geladeira, né? Que a gente vai ter classes de carne crua, vegetais, bebidas e enlatados. Sempre pra passar fome dos personagens, senão é claro que eles morrem, né? Ó, tá trancado. Que é nice. Vamos pegar os itens que o outro amigo pegou aqui em cima. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem duas possibilidades. Nesse simbolozinho aqui da flechinha pra cima, a gente vai poder dar upgrade na casa. Tá? Então aqui a gente poderia fazer uma melhoria. Que habilitaria a fabricação de itens e com a gente solidificados. Eu iria melhorar a oficina. A questão é que tá me faltando material de chave. E tá faltando madeira. Isso eu vou ter que buscar. E aqui nos materiais que eu posso fazer até agora. Posso fazer um fogareiro. O alambique. Que é pra fazer cachaça, né? E aqui a gente tem vários tipos de coisa. A gente pode fazer combustível. Cama, cadeira, aquecedor. Um rádio pra ficar ouvindo as coisas, né? Então aqui a gente não tem nem o suficiente pra uma cama. Então é por isso que durante a noite agora eu vou ter que mandar um dos infelizes aí. Vamos esperar só ele terminar de cavar isso aqui. A gente vai botar em terminar o dia. Eu vou explicar como é que funciona a mecânica. Vamos lá. Tá. Chegou a noite. Agora a gente tá nessa questão aqui, tá? Então a gente pode colocar eles para fazerem basicamente quatro coisas. Por enquanto três. Porque eu não tenho camas. Então a gente pode escolher pra dormir em cama. Dormir no chão. Vigiar. Pra que ninguém venha e roube, né? Ou coletar as coisas. Então eu vou deixar esse vigiando. Eu vou deixar esse coletando. E esse aqui vai dormir. Tá? Aí nós temos algumas coisas. Nós temos aqui descrição dos locais. A gente pode ir pra vários locais diferentes. O abrigo que eu tô é esse aqui, tá? Então a gente pode ir nas casas geminadas. E aqui aparece quanto de comida tem. Quanto de arma. Quanto de peças, né? Mas tem pessoas que vivem aqui dentro. Até aqui tem muitas peças. E aqui as pessoas não estão mais. E tem uma favela abandonada. Tá? Então a gente sempre pode escolher. Conforme o maior risco, né? É onde tem coisas melhores. Mas eu, por exemplo, vou pegar uma casa saqueada. Aqui eu posso me preparar. Eu posso levar o que eu precisar. Vou levar uma carne só. E é isso que eu vou levar. Porque a minha mochila é pequena por enquanto, né? E eu só vou ter esses slots pra guardar coisas. Vamos lá. Tá. Aí o jogo vai me jogar agora num outro cenário, né? Mesmo estilo. Se eu quiser sair a qualquer hora eu posso sair. Eu posso correr pra saída. E aqui a gente tem horário, né? Quantas balas eu tenho também. No caso eu tô sem nenhuma. Mas eu já posso ir rastreando. Aqui a gente consegue mais peças. Que era exatamente o que eu vim buscar, né? Vim buscar peças. E também vim buscar madeira. Tem que me focar bastante, cara. E claro, comida. Ah, meu Deus. Eu encontrei tudo isso. Tá, vamos levar. Vamos ver. Pólvora. E aqui. Agora eu não tenho nem mais espaço pra levar as coisas. E aí, na verdade, era isso que eu tinha que pegar, né, cara? Eu poderia socar as pessoas aqui, né? Agora se eu chegasse perto. E aqui eu posso mudar pra coletar. Vamos correr pra saída, então. Porque agora minha mochila encheu, né, cara? Eu tenho que dar um upgrade nela. E era pra isso que eu tava aí. Aí, claro. Vai começar o dia 2. Até peguei uma conquista no Steam, né? Dia 2. Eu chego aí, os brothers dormiram e tudo mais. Um ficou de vigia. E a gente tem um update nos personagens, né? Ok. Essa noite foi calma. Eu trouxe algumas coisas aqui de suprimentos. Então o Bruno tá com fome. Levemente doente e cansado. Então vamos dar comida pra ele. O cara tá com fome e cansado. Mas infelizmente eu não posso ficar dando comida pra todo mundo, né? Dormiu mais com fome e levemente ferido. Caraca, vocês tão pesteado, hein? Ficaria feliz em comer alguma coisa. Ficaria feliz se você calasse a boca, seu lixo. Ó. Eu não tenho oficina melhorada ainda. Madeira... Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossas coisas. Tem 27 pedaços de madeira. Então por que o brother aqui não consegue? Será que tem que ser tu aqui, ô gordão? Que tu pegou as coisas? Peraí. Desce aqui, brother. Aí. Ah, tu não pode mexer por quê? Tá faltando o quê? Um, um... Cinco... De quatro. Ah, eu precisava de cinco dessas peças, cara. Mas eu posso fazer uma cama já? Posso. Aí eu posso escolher onde eu coloco, tá? Qualquer lugar. Se quiser, por exemplo, colocar aqui... Coloco. Se quiser fabricar mais... De outros tipos de coisas, eu posso também. Então vamos construir um rádio aqui. Construir um rádio... Uma sopa... Vou botar aqui. E tu? Seu medicamento é uma simples doença, pode te matar em poucos dias. Pois é, filho. É bem verdade isso aí mesmo, mano. Pode lhe matar em poucos dias. Aqui. No Fantástico. Tá ali, brother. Mexa ali. Vamos. Andale. Vamos ver o que mais eu posso fazer. Posso fazer um fogão. Aí. Beleza. Todo mundo construindo. Deita. Isso. Beleza. Ele já tá melhor. Esse cara aqui... Tu vai ligar o rádio? Ó, aqui tem as coisas, ó. Que eu posso sintonizar outros lugares. Peguei a musiquinha. Próximo. Música clássica. Ó, eu tô pegando um sinal de rádio. Sai, demônio. Que horror. Mas, bom pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é só isso aí. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse jogo. This War of Mine. Um jogo aí, bem pesadinho, né? Eu diria até meio cabuloso. Mas que tem uma proposta muito interessante. Se vocês curtiram o vídeo, deixem um gostei. Se gostaram, ainda mais, as edições favoritas. Se são novos no canal e curtem let's plays e conteúdos nesse estilo, se inscrevam. Tudo mais é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Mas. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui.